e aqui nós estamos em uma casa abandonada porca ele o celular tá filmando bem ruim e nós vamos fazer um pentagrama no chão com sangue e vamos oferecer honra a satã e aí é aí e aí é aí cara para com isso para com isso para com isso aí tem gente aqui para com isso Olha aqui ó, meu amigo tá endemoniado Meu amigo tá consolidando um corpo Tá vendo aqui gente ó, ele tá com demônio Ele tá com o pau na mão agredindo todo mundo Isso é medo, a psicologia explica isso, isso é medo De os fantasmas, de os outros, de os que salem no filme, como se chama Zumbis, não tenho medo O meu amigo tá se fazendo de corajoso, mas tá morrendo de medo Olha aqui ó, meu amigo, mó cagão aqui ó Tá se fazendo de corajoso, mas tá com medo É mesmo Cagão né A porra Bora cagão, vira a bunda pra cá Sai desse corpo Você é o inimigo de Jesus Sai porra, tá mais lado essa porra aí Bora Bora lá, ai demoniado Dá pra cá